A proposta aumenta em um terço a pena do famoso 171, o estelionato, se o crime for cometido por meio das redes sociais ou se praticado dentro de presídio, golpes que tiveram aumento significativo durante a pandemia. O WhatsApp tem sido bastante utilizado para roubar dados pessoais e vender produtos inexistentes ou ineficientes, por exemplo. Criminosos conseguem ter acesso ao auxílio emergencial de quem realmente precisa e vendem curas milagrosas para a Covid-19. Há ainda o caso de servidores públicos que se aproveitam do cargo para enganar cidadãos e empresas ou de bandidos que se passam por médicos, enfermeiros, funcionários públicos para aplicar os golpes. Em entrevista ao programa Conexão Senado, Márcio Coimbra, diretor executivo do Interleges, órgão do Senado que promove a modernização de casas legislativas no país, alertou para uma ação de estelionato feita em nome de um funcionário do Senado contra a Câmara de Manicoré, no Amazonas. Onde uma pessoa entrou em contato com o presidente da Câmara, se identificando como um funcionário do Senado, como funcionário do Interleges, pedindo um depósito de dois mil reais por conta de que seria um pagamento por uma doação do Senado para uma contrapartida a uma doação do Senado para 15 tablets, 15 notebooks, duas caixas acústicas, 15 microfones sem fios e um data show. Essas situações de estelionato envolvendo funcionários públicos ou pessoas se passando por servidores também é agravada em um terço pelo projeto aprovado na Câmara dos Deputados e que chega agora para a análise do Senado. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.